Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Vicky do Chicote Violeta e hoje eu vou dar dicas de sites muito úteis que vocês nem sabiam que existiam Uma coisa que eu sou muito curiosa e eu vi eu pesquisando na internet coisas novas e fico pesquisando sites úteis então eu separei alguns sites muito, muito legais, muito únicos pra vocês que podem te ajudar em momentos que você nem esperava em coisas que você nem sabia que você precisava todos os links vão estar aqui na descrição então se você se interessar por algum site, vá lá 10 Minute Mail 10 Minute Mail é um site gringo, a maioria desses sites são gringos e é um site muito legal que você pode criar um e-mail automático e ele é descartável, depois de 10 minutos ele simplesmente apaga e é muito legal se você precisa de algum e-mail novo pra criar uma conta e você meio que já usou todos os seus isso acontece muito comigo, eu tenho tipo 3 e-mails e eu tenho uma conta no Twitter pra cada um então meio que eu preciso às vezes de novos e-mails, eu vou nesse site e consigo um e-mail e faço minha conta um site muito, muito importante que me ajuda muito é o MathAway que é um site que faz todo tipo de conta matemática então se você tá com alguma dificuldade numa equação, você coloca lá e ele resolve pra você é de graça, só que tem a opção também Premium e essa opção Premium explica exatamente o que ele fez pra chegar naquele resultado o que é mais útil se você tá querendo copiar o dever de casa, por exemplo sabe quando você vê uma fonte muito legal e você não sabe o nome dela? então, tem essa extensão do Google chamada Whatafont que é tipo Whatafuck, mas Whatafont com font, que é fonte em inglês e esse site te mostra exatamente qual é aquela fonte que foi usada lá não sei se funciona em imagens, nunca testei mas é muito útil, principalmente pra quem faz coisas pra blogs, quem é designer e tal e é uma coisa muito, muito legal e muito útil e genial parabéns quem lê isso, parabéns! um grande problema hoje também é que você não consegue apagar pra sempre uma conta de uma rede social no máximo desativá-la então a gente tem esse site chamado Account Killer que literalmente mata a sua conta, elimina ela de toda a face da terra e você nunca mais vai precisar aguentar a solicitação de City View Down for Everyone or Just For Me esse site é muito útil porque às vezes você vai num site e ele não tá funcionando você pensa pro lado tá comigo ou pro lado tá com todo mundo aí você vai nesse site, você digita o link e ele vai falar se o site tá ruim pra você ou se tá ruim pra todo mundo isso é muito bom, por exemplo, com o Twitter que baixa toda hora, que falha toda hora você pensa, cara, minha internet tá uma bosta ou é com todo mundo? então você vai nesse site e ele te fala direitinho se o problema tá com você, se o problema tá com os outros é um terapeuta quase um site muito legal também é a Scala do Universo e é pra te mostrar o quão insignificante, o quão gigante você é ao mesmo tempo é uma escala que te mostra desde a pequena coisa tipo a menor coisa do universo até a maior coisa do universo e você tá mais lá, tipo, quase na pequena, sabe? então você vai passando assim, desde tipo um átomo até o sol, saca? eu sei que o sol não é a maior coisa, mas tô dando um exemplo assim nem o átomo é a menor, mas enfim eu que tenho mania de imprimir muita coisa, descobri um site chamado Print Friendly que é, tipo, impressão amigável com meio ambiente, óbvio, porque às vezes você imprime uma página na internet só que ela gasta muito papel, assim, com coisas inúteis, tipo anúncios e tal e essa página justamente te faz ocupar o menor espaço possível e tirar também imagens e pedaços de texto que você não quer então isso é muito, muito útil eu uso muito esse site e recomendo pra todo mundo o encortador de links mais legal do mundo é o senta.lar que é tipo, aham, Cláudia, senta lá e ele pega os links e principalmente eu posto muita coisa no Twitter eu vou lá, coloco o link e eu curto ele, ele fica bem enorme e fica mais fácil de postar, então é muito legal se você quiser, também confira o senta.lar também tem o Mark, que é uma extensão do Google que é uma coisa que eu uso muito que ele meio que grifa as partes importantes então você sublinha a parte do texto eletrônico que você quer sublinhar e você sublinha a parte... então você sublinha a parte que você quer marcar no texto eletrônico ele vai lá e marca como se fosse um marca-texto mesmo e é muito legal isso porque pelo menos eu que faço vários resumos da internet, por exemplo, pra estudar você meio que sabe com essas partes mais importantes como se fosse um livro mesmo então muito interessante mesmo e é bem legal outro muito útil é o Wordle o Wordle pega um texto bem grande meio que ele resume em poucas palavras e ele faz um diagrama, tipo a palavra que é mais falada com algumas outras palavras-chave e é muito legal pra você que tem blog, por exemplo, que quer chamar atenção pra um texto você coloca essa imagem e é muito, muito, muito criativo, muito legal outro site muito bom é o Spreader e o Spreader te faz ler mais rápido então quando você não tá com muito tempo e você precisa ler um texto enorme você coloca nesse Spreader e ele vai passando as palavras bem rápido e tipo, não sei explicar, mas meio que o seu cérebro absorve tudo e você entende o texto de uma forma muito mais rápida então é um site que muitas pessoas que começam a fazer a leitura dinâmica usam e é uma coisa que eu tô usando pra testar, pra ver se eu consigo, pra ver se eu gosto de leitura dinâmica e pois é, é uma coisa que eu recomendo também bastante pra quem quer salvar uns minutinhos de ficar lendo um texto grande bom pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse site se vocês conhecem algum outro site muito legal, comenta aqui nos comentários eu vou ficar super animada pra ver, eu tô louca, louca de vontade de descobrir novos sites se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal se você for novo por aqui e muitos, muitos beijos, tchau, tchau!